Olá pessoal, vamos começar mais uma resolução de exercícios da aula 2, evolução da vida. Super a prova, vamos lá? Uma questão da UFO. Estão relacionados a seguir cinco estágios do fenômeno de especiação. Seleção natural diferencial, isolamento geográfico, formação de raças, formação de novas espécies e isolamento reprodutivo. Qual das opções abaixo representa a sequência correta desses estágios? Quando falamos de especiação, nós devemos pensar em dois processos, a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica é aquela que necessita de um isolamento geográfico. Vamos pensar sobre esse tipo de processo de especiação. Para iniciar, eu preciso primeiro do isolamento geográfico, o estágio 2. Após esse processo de isolamento geográfico, as espécies que foram separadas, elas vão sofrer pressão natural diferencial do ambiente. E cada pressão vai selecionar o tipo de característica necessária para a sobrevivência naquele novo meio. Então, depois do isolamento geográfico, precisamos ter a seleção natural diferencial. Após esses dois processos, é preciso que ocorra a formação de novas raças. Depois dessa formação de novas raças, vai haver um isolamento reprodutivo e aí sim vai haver a formação de novas espécies. Então, a nossa resposta é a letra D. Vamos conferir? Letra D. Isolamento geográfico, seleção natural diferencial, formação de raças, isolamento reprodutivo e aí sim, formação de novas espécies. Ok? Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.